O que nós chamamos de ego é um núcleo nosso nos níveis mais materiais, o ego é o nosso núcleo mais denso, é o nosso ponto de concentração bem denso, então o ego ele é envolvido, é identificado com os nossos níveis mais materiais, o ego é um núcleo material desta nossa encarnação presente, então o ego se forma durante a encarnação com os elementos mais materiais da encarnação.